Boa de cena produções Rebenta 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 A temperatura está alta Assim já é macaca É mais uma quarta pra malta Dos mágicos de casa Não me porra sabe mais esse Má, 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 má Maca grande Má, 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 má Maca grande Má, 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 má Maca grande Isso é maca grande eu já sabia Colegas ficaram com raiva porque tiramos todos eles da via Amadeu do show como sempre Lembrando pra mais uma conquista Pois dizem que sou otimista Elogiu e eu não refuso E pra saberem dos abusos O povo está mais rigoroso Já não quer culturistas intrusos Preste atenção e aprenda E se aprenderem, aprenda Caso contrário, não aprenda Pois não ponham som de não cabem Não façam quando não sabem Fiquem mesmo no camarote Enquanto ao canto vocês aplaudem Anulo alunos aluados Em cada momento que leciono Bloqueio putos fracassados Em cada tecla que pressiono Deixo muitos admirados Com a tal forma que funciono Não preciso tocar em sino Para vos deixar alertado Toco reforçadamente em sino Que vocês estão em caminho errado Renascendo uma vez por todas Que mágicos estão no comando Ma Mama Mama Emaca Grande Sempre pistejei consciente Em cada verso que acompanho Meio com obstáculo na frente Mas odeio Deus no meu caminho Que o duro me faz culturista E nele mostra o meu empenho Cada vez to mais velocista Na via como um motociclista Do jeito que eu aceito Até sou peço com licença Sempre bem identificado Com carta livrada e com licença Perdemos linha na fogueira Pra que aumentasse mais o lume Hoje o nosso nome ta craque Tipo de dicha renta car Somos banho disso tudo sabe Agora se pode vendedar Somos um simples toque mel Faz mensagem empurrando chão O que não consegue o termão? Pra tu que anda na bardeia Volta pra casa e deixa a rua Se me der conosco em Maca Grande Esquece que somos bem grandes Queres saber a quem inspiro? Eu tenho pensamento bruno Mas com atitude na grelha Respeita que mano e são mano Leve-se na tua banda espalha Respeita que mano e são mano Leve-se na tua banda espalha É que se me der conosco em Maca Grande Em Maca Grande E maca, e maca, e maca, e maca, e maca, e maca, e maca Fala mali do Elistop, fala mali do De La Vega Fala mali do Tifama, e maca, e maca Fala mali do Leofox, fala mali do Claudulose O cara tava temendo, fala da BAB 90 Fala mali do Edicenas, fala do Bebo de Azare Fala mali do Faro D'Angelo, fala do Fredo Santana Os nossos agradecimentos no fundo do coração Conta-se, Nilson, aí o Peretti, Mica é o Belém Mamãe de Labri, Samuel Pitti, e a toda pessoa que tem nos apoiados Aí o Nuno Prata, Vitor Fashion A toda pessoa da Terra Vermelha, e Mágicos da Casa E a toda pessoa que tem nos apoiados Obrigado.